Espinho está de facto de parabéns, esta 6ª Bienal Internacional de Arte de Espinho atingiu de facto uma qualidade inegável. Temos peças, as mais diversas manifestações culturais com uma qualidade soberba e portanto queria aqui desde logo agradecer a participação dos mais de 240 artistas dos quatro cantos do mundo que se apresentaram nesta Bienal e louvar o trabalho do júri que foi também um trabalho notável na seleção das obras premiadas. Pela primeira vez a 6ª Bienal Internacional de Arte de Espinho espalha-se por três espaços da cidade em primeiro lugar pelas galerias Amadeus Souza Cardoso no nosso FAS, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho e depois para além disso no auditório de exposições da Junta de Freguesia de Espinho e também nesta galeria de exposições do Centro Multimeios nestes dois casos com duas exposições sob curadoria da Ana Pais Oliveira que selecionou os artistas que participaram nestes dois espaços expositivos. De facto a Bienal Internacional de Arte de Espinho atingiu de facto no panorama português uma marca absolutamente histórica é já um evento de referência na cultura portuguesa e Espinho de facto começa a ser também um ponto focal neste espectro da cultura em Portugal. Também foi a nossa intenção inaugurar a 6ª Bienal num dia muito importante na história de Portugal, o dia em que se comemora a liberdade, que se comemora a democracia e portanto não foi inocente a escolha do dia 25 de Abril para que perpassa hoje os 47 anos da Revolução dos Cabos não foi de facto inocente a escolha desta data porque liberdade, democracia estão de mãos dadas com a cultura. Um grande bem-haja também àqueles que foram os patrocinadores deste magnífico evento cultural que é uma referência na região e no país desde logo à Sol Verde pelo patrocínio do grande prémio e estendo este agradecimento eu personalizo no Dr. Manuel Violas, Presidente do Conselho de Administração. Também temos este ano a parceria da Junta de Freguesia de Espinho que aproveitou também este momento para se aliar à Câmara Municipal na divulgação da arte e da cultura no nosso território e evidentemente que não posso deixar de dar uma palavra muito particular, muito especial à Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Espinho e à sua equipa porque vamos já na 6ª Bienal e temos assistido a um trabalho notável, muito dedicado com um elevado espírito de missão e levando sempre a qualidade da nossa Bienal que como disse há pouco é uma referência na região e no país. Abertura da Câmara Municipal de Espinho